Juliette, que ainda está na Paraíba, mostra uma poção de cachorro quente, mas promete que era despedida porque estava com saudade das comidas de João Pessoa, que com certeza é diferente das do Rio. A Juliette saiu da dieta. A cantora que ainda se encontra na Paraíba e está em clima de férias, explicou depois que a comida não era só para ela e Allison, e sim também para o segurança dela. É isso, cuidado Juliette para não engordar muito. É isso, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Qualquer novidade eu estou postando aqui, fique de olho, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.